Empurrado pelas costas, vem para o Zeguinho, vai o Xiro passo Lapá de vertente, corre pelando, corre por mim, colando carinho e está na bola Queima de uma vantagem a É um disparo, é espetacular, uma queimação, um colapso de calão, de fora da área, uma bomba, para dar outra oportunidade que o time necessitava. O Corridos 21...